É isso aí galera, mais uma música aí da autoria da banda R7 Vamos juntos! Aquele dia é poderoso de realizar Definitamente mais do que tudo Do que pedimos ou imaginamos De acordo com seu poder Viaje em nós, viaje em nós Deixe ressortar a guarda rocha Abrir o mar vermelho Do paralítico Do sentimento faz vinte Hoje ele é Deus Ele não mudou, ele é o mesmo Ele faz infinitamente mais Ele faz infinitamente mais Ele faz infinitamente mais Ele faz infinitamente mais É só você E não duvidar Eu infinitamente mais a chegar Eu infinitamente mais a chegar É só você E não duvidar Eu infinitamente mais a chegar Eu infinitamente mais a chegar Na sua vida Na sua vida Aquele dia é poderoso de realizar Eu infinitamente mais a chegar Eu infinitamente mais do que tudo O que pedimos ou imaginamos De acordo com seu poder Viaje em nós Viaje em nós O Deus que fez montar a guarda rocha Abriu o mar vermelho Corou o paralítico Corou o paralítico E revelou sentimento mais vinte Hoje ele é Deus Ele não mudou, ele é o mesmo Ele faz infinitamente mais 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 É só você E não duvidar E o infinitamente mais a chegar E o infinitamente mais a jogar É só você E não duvidar E o infinitamente mais a chegar E o infinitamente mais a jogar Na sua vida É só você E não duvidar E o infinitamente mais a chegar E o infinitamente mais a jogar É só você E não duvidar O infinitamente mais a chegar O infinitamente mais a chegar Na sua vida Na sua vida Na sua vida A chave A chave A chave Tchau, tchau.